Música Olá galera, aqui é a Tiesca e estou de volta com The Lost Dimensions E hoje galera eu vou estar fazendo aqui algumas armaduras bem legais Pra gente estar se preparando pra voltar lá na Twilight e matar os boss Algum boss ou mais de um boss, sei lá, vamos ver Seguinte, seguinte, seguinte O que eu quero fazer, tá, são duas armaduras de Obsidian do mod Vanilla Plus Vamos olhar aqui, Obsidian, Obsidian Aqui galera, essa daqui, Obsidian, esse set aqui que é mais escurinho, tá, beleza Ele usa essa Reinforced Obsidian aqui Então eu quero fazer, ele tem uma durabilidade bem alta, dá uma armadura boa Então eu quero fazer esse set aqui pra gente estar usando, vou encantar ele Então eu acho que vai ficar supimpa, supimpa Só que eu queria fazer um outro, eu acho que não tem aqui, peraí Esse aqui é do Vanilla Plus, é um do Vanilla Plus também Deixa eu ver aqui, esse aqui galera, esse set aqui é Guardian Armor, tá Ele dá status de invencibilidade galera, então a gente fica né, invencível enquanto tá usando a armadura Só que ela tem uma durabilidade baixíssima, baixíssima Se eu não me engano, tipo, a durabilidade do chest é tipo 15 E das outras coisas é menor ainda Então tipo, não vai durar nada, mas enquanto a gente tá com ela, a gente tá imorrível Então eu quero fazer essa armadura pra gente testar Ela não é muito difícil de fazer, ela só precisa de ouro, ouro, bota aqui na fornalha E bastante obsidian, aí obsidian, eu não tenho muitas galera Eu só tenho 8, aí é o seguinte Eu não tô afim de minerar né, então vou dar outro jeito e agora vocês vão ver Eu fui ali, o pessoal tinha botado uma query comunitária ali nos baús Eu fui ali dar uma olhada, ver se tinha ali obsidian e tal, e não tem Acredito que alguém devia ter bastante obsidian ainda por causa das queries Mas galera, eu acabei não tendo tempo de pedir pra ninguém, não vou pegar sem pedir Então é o seguinte, eu vou dar outro jeito aqui Eu preciso pegar mais lava, porque aqui eu tenho 16 baldes, mas eu acho que não vai ser suficiente Então eu vou pegar mais lava ali nos nossas caverninhas E aí já volto pra gente dar prosseguimento aqui ao nosso obtenção de obsidian galera Pronto galera, peguei aqui mais um tanque aqui de lava Beleza, eu vou botar já esse balde aqui Tranquilo Tranquilo, agora o que eu vou fazer? Agora eu preciso pegar água Pegar água, água, água Fazer uma fontezinha aqui Bom galera, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer outro tanque desse daqui Pra poder fazer com que a gente despeje a água e lava pra dentro da smelter galera Pra que a smelter transforme essa água e essa lava em obsidian Isso aí, então a gente pode obter obsidian usando a smelter sem estar precisando minerar Beleza, então o que a gente vai precisar do tanque, né Então eu já deixei preparado aqui E do faucet, tá Tranquilo de fazer o tanque aí Pra quem lembra que é a receitinha aqui do tanque Só os tijolinhos e o vidro Então a gente precisa colocar Pra despejar a água num drain galera Pro drain botar pra dentro da smelter Se não tiver drain, não vai funcionar Então a gente põe um tanque aqui E o faucet aqui De forma que o faucet caia no drain Ok, agora vamos colocar aqui Um Cadê? Foi o balde de água? Tá Dois Três E quatro baldes de água Então agora a gente vai pegar esses quatro baldes de água E despejar no drain Que vai colocar pra dentro da smelter E como vocês podem ver Aí já tem água dentro da smelter Então demora um pouquinho aí Despejar tudo Esperar um pouquinho Pronto, terminou aqui Galera, então a gente pode conferir Aqui temos quatro baldes de água Então vamos pegar agora quatro baldes de lava Colocar aqui um Dois Três Quatro Então vamos fazer a mesma coisa Despejar a lava na smelter Quando tiver um balde Ele já vai Começar A fazer Obsidian Sempre que a lava For completar um balde Ele já vai misturar E fazer Obsidian Cada obsidian É dois ingots De obsidian Pelas contas aqui do 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 tinkers Então Fazendo isso a gente vai ter quatro obsidians Beleza? Então ó Vou despejar Tinha oito lá, né? Eu vou despejar Aqui Vai formar Um bloco de obsidian E vai ficar seis aqui Ó Então É isso aí Então galera Eu vou fazer aqui o tanto de obsidian Que eu preciso Vou precisar de bastante E Quando eu terminar Que eu volto Pra gente continuar fazendo as armaduras Galera Voltei aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Que funciona com esse tanque Aqui do buildcraft Também Então eu peguei Aquele tanque Que tava Quase cheio de lava E botei direto aqui Esvaziei toda a lava Aí já fui colocando água aqui Fiz outro tanque, né? E outro drain Fui colocando água aqui Já pra ir indo E assim Fica bem Bem melhor Bem mais rápido Já temos 12 obsidian Aqui dentro E agora Sobrou água Mas aí Eu já vou pegar Esse tanque de lava E já Colocar ali também Colocar inteiro ali também Deixa eu pegar aqui Pra mostrar pra vocês Aí Beleza Já coloca aqui Ó E pá Deu Já vai esvaziando O tanque ali Tranquilinho Tranquilinho Bastante obsidian E aí Eu fiz outro Outro Casting Basin Aqui Pra gente Tirando de dois em dois E é isso aí E é isso aí Quando terminar aqui Então eu volto Bom galera Terminei aqui Eu tive que pegar um pouco mais de lava Porque precisava de bastante obsidian Mas beleza Já deixei tudo adiantado aqui Então vamos fazer primeiro a guardian armor Galera Que é a mais legal Guardian armor Beleza Eu já deixei aqui Os guardians Ingot Preparado Então Era só duas obsidian Com o purified gold No meio Que o purified gold Só botava o gold Na forminale Então eu já deixei tudo Preparado aqui Vamos Fazer aqui Pá pá E Pronto galera Resistance Ó Fica uma resistência permanente ali Pode ver que ela não ocupa todo ali O coisa da armadura Mas ela tem esse status aí De resistance E é bonita né galera É bonitinha Ah que bonitinha Beleza Mas vamos Vamos fazer a outra Que é a que a gente vai ficar usando mesmo Que essa aqui é a nossa armadura Especial Guardada pra ocasião especial Pra fazer a outra Eu preciso de oito Desse reinforced obsidian Eu fiz sete já Pra deixar adiantado Vou fazer o último aqui Com vocês Pra vocês verem Então Pronto Temos Aqui Os oito reinforced obsidian E aqui A gente vai trazer aqui a receita Porque é um pouquinho Diferente né Ele mistura a renforça de obsidian Com obsidian Beleza E certinho Minhas contas Foram Boas Então Vamos ver aqui Ó Essa aqui fica Preenche todo O status de armadura Muito bom Muito bom Eu tenho 27 Nível 27 Galera Vamos ver O que é que dá pra encantar Aqui dessa armadura Eu queria encantar Galera Mas eu tô com medo De pegar Uns encantamentos Muito trouxa Então Eu queria encantar Uns livros Daí Mas é que eu também Não tô com tanto Tanto Level Assim Galera Eu fiz uns livros Aqui E também dei umas Cavocados Na caverna Pra pegar um pouco Mais de level Só que Eu fui procurar E não tenho Lápis Lazuli Pra poder encantar A armadura Então Vou ter que pegar E deixar pra encantar Em um outro momento Galera Então é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam De deixar aquele like Aquele favorito E compartilhar o vídeo Para os amigos Um abraço a todos E nos vemos No próximo vídeo Tchau